E fala aí galera, Belejomjom aqui e olha só, então vamos aqui conhecendo Hero Wars Um jogo aí mobile que é até certamente famoso né, vamos lá, vamos lá A gente começa aqui já num tutorial né, aparentemente aqui A Aurora, a Paladina avançou sozinha, ela pode estar em perigo Ok, vamos começar, eu clico aqui Ah, vai ser as espada braba nos malucos Hum, taquei, eu não quero ficar lendo lá Novo herói, Astaroth Vamos lá, por enquanto aparentemente é só tutorial, vai me ensinando aqui a jogar Ah tá, a gente pode ir apertando no personagem pra usar a habilidade né, provavelmente Deixa eu ver, exatamente, é tipo, tem uma pegada de LOL nesse jogo aparentemente Eu não conheço muito, na verdade eu não conheço LOL, eu só conheço assim de vídeo Sabe, mas aparentemente, aparentemente eu posso estar errado, tem uma pegada de LOLzinho É lógico que aqui num estilo diferente né Vamos lá, que isso aqui é bônus? Como é que é? Ah, eu não sei, deixa eu ver Ai, morri Vamos de novo, não sei como é que faz isso não Ah, agora sim Tá, mas como é que tira essa merda daqui Ah, agora deu Nice Bacana, vai Tipo um bônusinho né mano, da hora As missões e tal Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vou cruzar a habilidade do Astaroth Acho que é quando a barra de baixo tá cheia né, aparentemente Ah, agora aqui já ficou um pouquinho mais difícil de lidar com os caras Vamos usar a habilidade do Astaroth Ah, é defesa Ah, e dá pra usar Ah, bacana mano E dá pra usar a defesa de um e o poder do outro ao mesmo tempo Não, bacana Isso aí eu curti Bacana cara, bacana Tá, vamos lá Novo herói Tia Ok Campanha Damos aqui na Iniciar É, eu não tenho certeza Mas Aparentemente Eu não sei, eu não vi direito Mas o Hero Wars de PC É diferente do Mobile Eu não vi Eu não cheguei a ver isso Pelo menos nessa parte aqui de luta parece ser igual Mas eu acho que assim, no menu algumas coisas parecem ser diferentes Agora a tia deve ser cura né mano Essa fia aí Eu tô entendendo aqui agora É, exatamente Não, não, agora eu tô sacando qualquer desse jogo aqui Temos o ataque ali Temos o ataque ali e o tanque Temos aqui o DPS né No caso O tanque e É, a cura né mano Saquei Aí agora falta o que? Falta É O que? Um flanco né mano No caso Voltaria um flanco se tiver no jogo Pra quem curte esse tipo de jogo Mano, pode ser uma boa hein Vamos lá Lançar a brada Ah tá Então agora eu posso precisar usar a cura Antes você preparar pros seus crimes Vamos salvar a obra de ZKT Tá, vamos Vamos usar aqui o que ele descara A cura Pra curar ele E fazer um ataque do outro Mais Boa, 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 boa Ah, eu tava jogando a campanha aqui Então né Como eu vi ali Então aparentemente a gente pode jogar contra outros players Né, PVP e tal A gente vai upando assim a nossa classe E joga um PVP Bacana mano É, agora Jogando aqui Dá pra perceber que pode ser um jogo Muito viciável Realmente Assim Esse estilo de jogo Não é tanto assim A minha praia Mas Sei lá Não sei Cara Vamos ver Vamos ver Tem que usar todas as habilidades ali Porque aquele maluco ali O tanque ali Ele perde vida muito fácil Ah, bom que ele já acabou ali Já era Batalha definitiva no caso E tal Tá, vamos fechar isso aqui Opa Heróis Tá, o que eu faço Ah tá Equipar Equipe os heróis com itens ganhos em batalhas Pra aumentar as estatísticas deles Ah, ok Normal Equipei tudo já de uma vez Tudo que eu ganhei já Vou me equipar Promover Galarde Galarrade Aprendi uma habilidade nova Promover grau Ah tá E aí a gente vai ganhando habilidade nova Bacana Carga invencível O primeiro ataque era esse céu de ferro Agora carga invencível Ok E agora Fecha aqui Deixa eu ver Tem como jogar online já Ou não Eu acho que Avancei pela campanha E termine as missões Pra jogar Ah Então eu tenho que chegar no level 50 Pra eu jogar no Nessa arena aí Que provavelmente é o modo PVP e tal Ah, olha só galera Eu recomendo que vocês experimentem Mesmo que vocês talvez não curtam tanto esse estilo de jogo Às vezes pode te prender vocês Caso vocês estejam caçando um jogo novo aí Pra perder o tempo Pra passar o tempo Olha só Eu vou dar mais uma jogada nesse jogo E vou trazer de novo pra vocês o que eu achei E tal Tipo meio que um review Sabe E é isso aí galera Obrigado por assistir até aqui Valeu E tchau tchau E aí E aí E aí